Eu acho que a pandemia está agora sujeito a uma nova onda e as razões disso não são a falta de autoridade do governo federal nem do governo estadual. O problema todo, para mim, ele deveria ter se concentrado, a solução deveria ter sido concentrada nos próprios municípios, por demanda da própria população. Acontece que a falta de uso de máscara cada vez maior e as aglomerações cada vez maiores, elas ocorrem sempre nos limites territoriais dos municípios e a população ainda não se deu conta que é ela que tem que regrar isto. Acontece que o governo estadual estabelece regras, mas ele só estabelece as regras porque o cumprimento delas fica por conta dos municípios. Agora, como é possível com uma mentalidade fraca que a gente tem, numa época de eleição, um prefeito, por exemplo, exigir o cumprimento de regras de pandemia. Ele nunca vai fazer isto. E nem depois das eleições, porque estão em fim de mandato e ninguém vai arrumar encrenca por causa disso. Agora, a solução dessas coisas tem que ser municipalizadas. Nós não podemos resolver um problema, um desse tipo, deixando o município de fora. Eu, por exemplo, tenho uma prova dessa ausência de autoridade. Eu solicitei dos três municípios em que eu trabalho, Sorocaba, Votorantim e Piedade, que as prefeituras me informassem quais foram as penalidades aplicadas por descumprimento das regras da pandemia. Não somente a quantidade geral, mas dividida por tipo de infração cometida. Eu não recebi resposta de nenhuma das prefeituras. Certamente não recebi, porque as penalidades foram zero. Até a próxima! E... E aí... E aí... E aí... E aí...